O vacilando, o link aí na descrição tem o loja G2A, é o melhor lugar pra você comprar e vender os seus jogos, clica aí! E aí galera, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Punch Club, guys! Sim, mais uma vez eu esqueci de arrumar a câmera, né? Me desculpem, eu vou arrumar agora aqui, ó, já tô descendo tudo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Punch Club, eu espero que vocês gostem do vídeo que vamos fazer hoje. Eu não lembro onde eu parei, pra ser honesto, porque eu joguei ontem à noite e agora a gente vai continuar aqui, ó. Meu personagem tá nível 3-2-2, eu não lembro se aconteceu alguma coisa. Tamo na nossa casa, deixa eu ver. A gente tem uma luta amanhã, ok. Eu tenho alguns objetivos pra fazer, creio eu, vamos ver. Eu já encontrei, tá, eu tenho esse objetivo aqui, ó, encontrar com o Casey. Visite o restaurante local e pergunte ao Casey sobre o emprego e esse aqui é? Eu preciso chegar nível 5 em um dos meus parâmetros. Ok, então vamos encontrar com o Casey no restaurante local. Ah, galera, o Casey, se não me engano, ele me ofereceu um emprego como degustador de pizza, né? A luta é amanhã, velho. Na real eu preciso de dinheiro. E é o seguinte, eu vou até lá encontrar com o Casey e tal, porque é o que o jogo tá pedindo, mas... Vamos a pé. Mas eu não quero trabalhar pro Casey não, porque é como degustador de pizza e eu fico gordo. Ó aqui, ó, referência, referência, referência. Não vou nem falar nada. Oi, o Apu me indicou. Ah, eu sou o Casey, o Apu me falou que você, das suas ações... Ai, caralho, então pera. Eu preciso de alguém pra entregar minha pizza. É o seguinte, guys. Ontem eu fui mostrar esse jogo pro meu cunhado e eu joguei um pouquinho. E eu fui na lanchonete do Apu, só porque eu acabei não gravando essa parte. Mas foi besta. E o Apu... Não, mentira, foi legal. Eu não sabia. Eu tentei dar o F4 pra ver se voltaria e eu ainda conseguiria gravar. Mas não, o jogo salvou sozinho. Agora eu posso trabalhar. E o Casey, aparentemente, é perigoso. Olha, muita referência aqui do interior de televisão. Bom, eu não vou nem falar. Eu vou deixar você nos comentários, aqui no cantinho esquerdo superior, aqui, ó. De que filme que é. Essa é profunda, amigo. Mas eu vou te falar. A gente tem até a camiseta do Jovem Nerd desse filme. Mas enfim, vamos lá. Bom, qual que é a parada? O Apu tava sendo assaltado. Eu salvei o Apu. Deu uma surra no cara que tava assaltando o Apu. Qual que é o meu objetivo agora? Não tem. Eu preciso ir lá treinar. E eu posso trabalhar pro Casey. Como é que eu trabalho? Ah, é entregador de pizza. Então vamos entregar uma pizza, ó. Sempre que eu terminar num trabalho, eu ganho 30. Ah, mas é mó merda, ó. Porque além de ficar infeliz... Olha que bosta. Eu tô muito cansado ou com fome. Nossa, que emprego merda. Eu vou continuar trabalhando na obra lá. Bem melhor. Então é o seguinte, guys. E aconteceu... Eu salvei... Eu salvei o Apu do assalto. Desculpem. E... E aí, como eu salvei o Apu do assalto, ele me falou pra conversar com o amigo dele. Que o amigo dele tinha um emprego. A gente vai comer carne. Carne é bom. Pra matar a fome. Pra... Comer mais carne, véi. Beleza. Cara, eu queria agradecer pelo feedback de vocês nesse joguinho sensacional. Que é o Fight... O Punch Club. Eu gostei horrores. E eu vou trazendo aí vídeo enquanto estiver dando visualização. Enquanto estiver dando feedback. A hora que parar de dar, a gente para. Né? Resumidamente é assim que o processo funciona. Amanhã tem luta, cara. E eu vou precisar treinar antes de ir pra luta. Então foi o seguinte. Vamos descansar bastante. Beleza. Acabou o dia. A gente levantou. Eu preciso de dinheiro. Certo. Mas eu tenho luta hoje. Então o que a gente vai fazer na verdade é ir lá... Ah, eu não posso treinar na academia. Só em casa porque eu não tenho dinheiro. Então vamos fazer umas flexões aqui. Só para aquecer para a luta. E vamos para a luta. E vamos ver se a gente consegue levantar uma grana. Mas eu penso que eu vou ter que vencer essa luta. E é o seguinte. Eu acho que vai ser 13, velho. A gente vai ser a primeira luta. O primeiro campeonato que a gente lutou da última vez. É bom. Pelo menos eu estou ganhando aqui o negócio do meio. Aqui a agilidade. Ó. 3-2-2 já é um pouco razoável, né, velho? Dragão branco aqui atrás. Rock. Caralho. Só coisa boa aqui. Na moral. Então, beleza. Ó, vamos malhar até ele cansar mesmo. Eu tenho até o final do dia para ir para a luta, né? Então vamos aproveitar para, mano, pegar o máximo de status que eu conseguir. Ele está com fome. A gente vai lá dentro, vai comer um pouco. Sobrou bife aqui? Não, sobrou só pizza. Que merda, hein? Vamos comer pizza, né? Pizza não faz muito bem para a saúde, mas beleza. Tem mais duas. Eu vou lá treinar um pouco e vou para a luta. Se eu conseguir pegar pelo menos nível 3 aqui de stamina, está bom, né? Stamina. 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 Cansou. Beleza, então vamos para a luta. Fight! Eu sou mais forte que o cara. Eu vou ser mega agressivo com ele porque eu estou focando mais na força do meu personagem, né? Vamos para cima. Comecei tomando um cruzado de esquerda e duas bicudas no peito, velho. E, puta, o cara esquiva horrores. Mas a porrada machucou ele para cacete, né, velho? Eu bati uma só nele e machuquei ele bem mais do que ele machucou. Peguei uma lead. Ih, caraca, eu estou com um pouquinho de vida mais que ele. Acertei um chute na boca e ele continuou acertando bastante. Eu preciso melhorar minha esquiva, velho. Não é possível, eu estou perdendo muito. Estou perdendo, estou perdendo a luta. Ai, ai, cacete. Bate nele. Pega a puta que o cara está desviando de todos os golpes, velho. Caraca, o cara desviou de todos os golpes, mano. Eu vou focar no box. Soco e bloque. Vamos ver se melhora. Eu apanhei, velho. Apanhei para caramba. Aí, boa, peguei, peguei, peguei. Só soco. Ih, bloqueia, cacete. Ai, cacete, cacete. Nossa, eu estou apanhando para cacete, mano. Eu vou apanhar, eu vou perder. Cara, o cara é mais fraco do que ele. Ele está dentro de mim porque ele tem mais skills, velho. Perdi. Não vou conseguir ganhar, não. Ai, ai. Vai, cacete. Bate um pouco. O cara esquiva de todos, velho. Que merda. Tirar esse aqui, eu vou colocar esquiva. Vamos ver se melhora. Eu prefiro soco do que chute. Aí, esquivei. Beleza, eu sou rápido perto dele. Opa, opa, encaixei. Encaixei. Cacete. Cacete. Eu meti um rock balboa nele, velho. Oh, my. Esquiva, filha da puta, não. Tá, eu estou quase... Ai, ai, ai. Cacete. Vai, dá, 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 dá soco. Não. Caiu, velho. Mantei, mantei para a tiff. Mantei para a tiff. Ai. Ah, não vou aguentar, velho. Estou sem energia. Ai, que merda. Estou sem energia, olha. E agora? Tenho problemas, hein. Eu vou perder. Eu vou perder. Eu vou perder porque o cara tem mais skill. Eu não posso colocar tanta skill. Vai, pati. Encaixa, 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 encaixa. Vai, vai, vai. Perdi de energia para ele, mano. Preciso de mais resistência. Estou caindo, ó. Morri. Perdi. Pô, eu sou bem mais forte que o cara, hein, mano. Que porcaria, velho. Caraca. Foi energia, velho. Que merda. Puta, pior que eu não ganhei dinheiro, né. Bom, vamos se inscrever para a luta de novo. Eu tenho dois dias para treinar. A gente vai até o local aqui para trabalhar um pouco. A pé mesmo. Ganhar uma grana. Pior que eu estou sem health, né. Isso aqui é saúde, né, mano. Tentar juntar uma grana, passar no mercadinho, fazer umas compras. E treinar, né. Ai, que porcaria, viu, mano. Vamos lá. Trabalhar o máximo que der aqui. Aproveitar que eu não estou com muita fome. O bom de trabalhar aqui é que eu ganho pontinhos, né. Então, por exemplo, eu estou ganhando aqui bastante estamina e tal. Isso é bom também. Beleza, hoje eu juntei uma grana. Vamos continuar. Agora eu estou perdendo horrores aqui, mas... Ah, não deu. Ok, cansei muito. Então a gente vai no mercadinho. Bom, a gente está rico. Vamos de busão para ir mais rápido e ganhar tempo. Fazer compra. Agora, a pool. Eu preciso de carne. Vou comprar bastante carne, velho. Vou comprar mais uma pizza, mas eu queria mais uma carne. Mas não, agora chegou. Vamos economizar esse resto de dinheiro. Porque eu preciso ir na academia treinar um pouco. Mas eu estou sem energia. Então a gente vai para casa hoje. Vamos andando porque o dia já acabou mesmo. Foda-se, caguei. O telefone tocou. Vamos ver qual que é a parada. Olá! Ei, garoto! Eu espero que eu não esteja tirando o seu foco. Mas ok, se você puder se desconcentrar um pouquinho. Você não acha que eu estou tentando... O que eu estou tentando importa. Ai, está muito difícil. Você pode tentar. Mas entre o trabalho, dormir e comer. Ok, então. Entendi, Frank. Eu preciso focar mais em força, certo? Você é inteligência, criança. Continue tentando. Não, mano. É o seguinte. Eu vou focar em força e estamina. Vai ser os meus treinos. Mas como eu já estou aqui, vamos aproveitar e comer um bifinho, né? Carninha. Show! Um pedacinho de pizza. Show também. Para ficar no grau. Vamos tirar uma soneca. E amanhã é dia de treinar, velho. Eu vou para a academia do Silver. Vamos treinar horrores. Para ver se eu consigo vencer essa luta. Nossa, eu perdi mais do que eu ganhei. Sério mesmo? Eu preciso muito para a academia. E pior que eu estou sem energia. Então vamos dormir um pouquinho mais aqui. A luta é amanhã mesmo? Focar no treino, né? Recuperar o máximo de energia. Acordar agora e comer um bifinho. Já era. Estamos com energia no talo. Estamos alegres, estamos saudáveis. Só que estamos com fome. Então vamos comer um desse aqui. Comer mais um. Ficar com tudo no talo. Foda-se. Caguei. E vamos treinar lá na academia hoje, velho. Treinar em casa é bacana, mas na academia é melhor. Vamos de busão para ganhar tempo. Ela vai me cobrar 10 contos aqui. Pode pagar. Já é treinar. Bom, mano. Isso aqui treina força. Isso aqui também é. O cara pediu ajuda. Vamos lá ajudar ele. Não sei se isso conta como treino, mas foda-se, né? Vamos ajudar. Vamos fazer isso. Ah, tá. Ele quer ajuda no supino. Saquei. Ó, fraquejou. Pegou. Aí, garoto. Muito bom. Obrigado. Eu vi você treinando. Parece que você é bom na luta. Bom, você sabe. Eu gosto de chutar umas bundas por aí. Então, isso vai ser interessante para você. Tem um lugar do outro lado do rio. Um armazém. Sabe alguma coisa sobre lutas de underground? Não muito. Bom, se você quiser saber mais sobre dinheiro, você deve visitar esse lugar. É perigoso. Mas vale dinheiro, velho. Mas todo cuidado. Você pode se machucar sério durante essas lutas. Bom, então a gente vai ser um lutador oficial, por enquanto, né? Eu preciso de stamina. Preciso de strength. Então, vamos treinar um pouco de agachamento. Agachamento é um puta treino completo, velho. Eu vou ficar um pouco mais forte e um pouco mais resistente, né? E agachamento é o que treina os dois. Treina força e resistência. É tudo que eu preciso. Eu não posso esquecer completamente da agilidade, né? Mas, por enquanto, se eu focar o treino aqui... Nossa, esse treino aqui... Eu faço agachamento às vezes, mano. Essa porra dói horrores. A coxa, depois eu não consigo sentar. Ah, merda. Tem corda aqui também, depois de treinar a agilidade. Uh, cansou. Vamos treinar um pouco o pneu? O pneu é bacana de treinar também. Como é que é? Ele vai marretar o pneu? Ó, que da hora! Caralho, esse treino é louco, hein, mano? Esse aqui não tinha na minha academia, não, rapaz. Estamos ganhando bastante stamina aqui, né? Que é por causa do martelo. Estamos ficando felizes, né? Tem que ficar feliz, pô. Tô ficando com fome, mas tô... Beleza, é hoje a luta, amigos. A gente tem que treinar um pouco mais. Pular um pouco de corda aqui. Rockball, boa. O que que treina isso aqui? Agilidade e energia. Não, não quero treinar isso, não. Treinar isso aqui que é força. Ou não, vamos treinar um pouco de soco aqui? Vamos aí, vai. Boa, garoto. Isso aqui tem uma agilidade também, isso é bom, ó. Hoje foi o dia de treino e hoje tem luta, né? Então, eu só queria mais espaço pra skill, velho. O que é isso aqui? Olha, eu consigo me alimentar aqui na academia? Ah, isso é bem legal, velho. Ó, uma barrinha de proteína e uma de chocolate. Aí você economiza, você não precisa sair daqui pra comer. Eu vou tentar pegar um pouco mais de força, um pouco mais de stamina e aí depois eu vou tentar sair e ver se eu consigo treinar. Isso aqui dá só força, velho. Também, mano, ele prende um peso na cintura. Olha isso, que absurdo. Esse treino aqui é bom pro cacete, hein, velho. Tentar pegar nível 4 de força antes de ir pra próxima luta. Vamos aí, mano. Vai, 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 vai. Ah, nível 4 de força, boa. Beleza, ele cansou de treinar ali. Eu tô quase acabando o meu dia. Eu queria muito falar com o Mitch pra ver se eu consigo mais uma skill, velho. É isso que tá foda. Sou um puta porradeiro foda. Silver, vamos ver. Handpads. Caralho, custa 15 pra treinar com ele? Que absurdo. É, eu vou... Tá, aqui são os lutadores principais, ok. Skill 3. Ah, aqui, ó, Tactics Learner. Ah, não, ainda custa 3. Ó, chute alto, soco alto. Eu vou transformar, mano. Eu posso ser um puta boxeador foda. Bom, vamos pra treta, né, amigos? Eu acho que eu não vou aguentar, não. Ó, o mesmo cara, velho. É o Hexor La Macho. Tô full energy. A gente vai manter esquiva por enquanto. Ou eu vou manter o... Ou eu vou pôr bloc. Acho que bloc é melhor pra mim, né? Vamos entrar de bloc nessa. Bloc e soco. Vamos ver se a gente aguenta. Só no box aqui, ó. Isso aí, vamos lá. Ó, o cara perdeu mais energia que a gente por enquanto. Mais vida também. A gente tá mais resistente que ele. Nossa, entrei um gancho no queixo dele ali, amigo. Que me segura. Outro gancho. Ô, caraca! Deu uma porrada nele, amigo. Olha. Tô lutando... Agora foi, rapaz. Só vem. É bom que se eu virar um lutador de renome aqui, minhas apostas lá no underground vão valer pra caralho, né? Olha, mano. Tô entrando cada soco na face dele. Meu Deus. Mesmo quando o cara bloqueia, tá doendo pra cacete. Olha! Cê é louco. Só vou manter, só. Bote. Vamos lá. Olha. Mano, é soco atrás de soco, velho. Mano, não tem... Eita, me derrubou. Minha energia acabou. Eu não vou perdendo energia de novo, né? Descansa, descansa, descansa. Vou fazer um round defensivo. Eu tô vencendo. Vou fazer um round totalmente defensivo. Não, tira soco. Vou pôr uma esquiva. Ah, um round defensivo, mano. Vou tentar sobreviver esse round aqui só. Puta, pior que eu queimo energia quando eu esquivo também. Não adiantou nada. Me ferrei. Decisão ruim. Eu não sabia que quando eu apanhava eu perdi energia também. É, esse jogo aqui não ensina muito, não. Você aprende as coisas na marra, né? Ah, me ferrei, mano. Dá pra ter ganhado essa porra aqui. Vamos pra cima então, velho. Não vou mais defender, não. Caguei. Senta o cacete. Vai com tudo agora, velho. Ó, gente. Cheguei chutando baço já, otário. Vai, 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 vai. Pegou. Ah, energia. Vai, vai, vai. Recuperou. Vai, vai, vai. Levanta. Soca, soca. Ah, eu preciso treinar mais stamina, meu Deus do céu. Vai, cacete. Ah. Não. Perdi. Vou perder. Vou perder por causa de energia de novo, velho. Ah, eu vou ter que ir pra cima e torcer pra entrar um combo, né, mano? Essa é a fita. Colocar esquiva, porque se ele tentar me bater e esquivar eu não tomo dano. Ai, era isso. Ai, vai, vai, vai. Ai, vai, entrou. Entrou. Pá. Caralho, essa luta foi muito sofrida, mano. Eu vacilei um round também, né, velho? Nossa, apanhei horrores nessa. Uh, ganhei uma graninha, pelo menos dá pra segurar. Bom, eu ganhei, né? Caraca, mas o Exor ainda tá aqui acima de mim, velho? Que merda, hein? Porra, mas eu ganhei skill tree, pelo menos. Olha aqui, ó. Tactic learner. Boa. Pegou mais um e agora eu posso prender chute alto, solto alto, chute baixo e gancho, velho. Eu vou prender gancho. Ah, eu posso liberar outras táticas, ó. Slugger, caminho do tigre. Karate Kid. Mano, eu vou fazer o boxeador, velho. Na moral. Libera o Slugger aqui, ó. Ah, eu tenho que liberar o Slugger aqui, ó. É isso? Na basic. Cadê? Ah, aqui, ó. Tenho que liberar até aqui. Puta, vai demorar ainda pra caramba. Bom, como eu sou boxeador, velho, eu vou muito pegar soco alto, velho. Essa é a real. Então, beleza. Aqui é skip ataque. Tá, é pra recuperar energia. Ok, então a gente aprendeu o soco alto. Eu tenho um pouquinho de energia aqui, mas não tenho dinheiro. Então o que eu vou fazer é ver se é o seguinte. Eu vou trabalhar. Olha, ali é o warehouse abandonado. Ali eu tô com medo de ir lá, mas tudo bem. Vamos a pé aqui pra esse pico e vamos trabalhar um pouco e levantar uma grana, né, velho. Porque ferrou de dinheiro aqui. Preciso comprar comida e treinar, mano. Ver se eu aguento mais um dia de trabalho aqui. Olha, ganhei horrores ali de força, mano. Tenho que manter o treino desse jeito, mano. Eu não me inscrevi, né? Deve dar pra trabalhar e me inscrever depois. Beleza, acumulamos uma grana, velho. Cento e poucos doletas. Vamos se inscrever. Daqui dois dias tem luta. Vamos lá no mercadinho. Vamos de busão que a gente tá rico. Foda-se, caguei. Vocês estão olhando mais forte do que ontem, amigo. Você me parece mais forte, né? Apu, eu quero bife, cara. Vamos comprar uns bifão, show. Acabou três carninhas, dá quatro, dá dois dias de comida. Com umas pizzas também, porque, né, sempre precisa. E acabou o dinheiro. E acabou a energia também. Então é o seguinte, a gente vai lá pra nossa casa agora. Uma pé mesmo, porque acabou o dinheiro, né? Vamos tirar um descansão. Aliás, vamos comer uma pizza, show. Tem um dia de descansar aqui ainda. E é o seguinte, jovens, vamos acabando por aqui esse vídeo. Se você gostou, se você quer mais Punch Club, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha, seu favorito, enquanto o feedback da série continuar tão positivo desse jeito. Ela continua aqui no canal. Muito obrigado por ter a gente até aqui. Um beijo na bunda de todos vocês. Próximo vídeo eu volto exatamente daqui, porque eu já vou gravar ele agora. E ele deve vir amanhã, beleza? É nóis, mano. Até a próxima. Fui.